Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então vamos lá para mais um vídeo de dica. Eu quero dividir com vocês uma dica de uma pomada clareadora ou uma máscara clareadora. Aqui no canal já tem um vídeo de uma pomada clareadora, foi um vídeo do ano passado, e essa pomada clareadora que eu postei o vídeo, eu usei muito, assim, ela deu super certo para a minha pele. Eu usei ela até há pouco tempo, na verdade, e aí eu dei uma modificada nela e continuei usando, enfim. Mas ainda aquela dica é válida, essa dica aqui de uma outra pomada clareadora é só mais uma misturinha que também dá muito certo, então seria uma outra opção para quem deseja testar essa ou para quem deseja intercalar com a outra pomadinha, sabe? Só mais uma opção mesmo. Mas aí antes de mostrar a misturinha em si, como que faz, e é bem simples, eu preciso ressaltar que pode aplicar essa máscara até três vezes na semana. Ela pode ser misturadinha no momento da aplicação. Para fazer essa pomada clareadora, no momento da aplicação, tu vai misturar uma medida de pó de vitamina C, uma medida de pó de chá verde e uma medida de camomila, o pozinho da camomila. E aí é só misturar com soro fisiológico. É muito importante que essa misturinha seja com soro fisiológico, tá? E aplica na pele como de costume. A pele, ela deve estar limpa e seca antes da aplicação, né, da pomada. Não precisa esfoliar a pele antes. É só deixá-la limpinha e seca. Aplica a misturinha no rosto, deixa por 15 minutos. E aí na hora de retirar, só umedece um pouco a mão, né, e dá uma esfolhadinha de leve na pele com a máscara mesmo no rosto, tá? A máscara, ela vai reparar, né, a pele durante esses 15 minutos e ainda pode esfoliar a própria máscara na pele. Esfolia, assim, nem 30 segundos, sabe? Bem pouquinho mesmo, bem leve, bem superficial. Aí lava bem com o teu sabonete normal e tonifica a pele, que é muito importante. Depois de lavar a pele sequinha, passa o teu tônico. Ótimo! Essa dica, gente, eu usava muito no tempo que eu exercia como esteticista. Eu chegava a misturar vitamina E ou vitamina A. Quem tem em casa, em gotas, pode misturar também. Algumas gotinhas ali, 3, 4 gotinhas, já tá bom. Se tu não misturar nenhuma vitamina, não tem problema, porque a máscara já leva o pó da vitamina C, né, então vai fazer um belo trabalho no clareamento da pele e deixar essa pele lisa. A camomila, juntamente com o chá verde, também tem essa ação de desintoxicar a pele. E aí, o soro fisiológico, ele vai fazer aquela limpeza profunda, sabe? Então, assim, junta tudo. Junta o clareamento, junta uma limpeza profunda, né, nos poros, na pele, no tecido, e junta também a desintoxicação dessa pele por causa dos chás. Em relação à idade, depois dos 25 anos, é tranquilo de fazer. Mas aí, a pessoa que aplicar essa misturinha na pele, lembre-se que deve... Bom, com essa misturinha ou sem a misturinha, né, deve usar o filtro solar. Porque a pele, ela vai ser esfoliada, então ela vai estar sensível. E a vitamina C, querendo ou não, é um tipo de ácido, né? E aí, ela vai deixar essa pele sensível um pouco mais sensível. E por isso, é muito importante mesmo o uso do filtro solar. E sim, pode passar no pescoço, no colo, pode passar nas mãos também. Essa misturinha que a pele vai ficar muito bonita. E a minha dica foi essa. E eu espero de coração que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem essa dica. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.